Quem não tá de pé agora é Ludático! Vem pra cá, equipe do Brasil! Galera, a gente teve hoje, antes da grande final do Major do Brasil, o show match das lendas brasileiras contra as lendas suecas. O verdadeiro Last Dance aqui na tela pra vocês. E galera, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, que nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que foi esse reencontro das lendas jogando CSGO juntos mais uma vez. Inclusive, foi um espanco no mapa trem. Galera, que apelação, né, mano? Botar o mapa trem, o melhor mapa da era SK, no auge da LG, contra os suecos que nunca nem foram tão bens no mapa. Cara, engraçado demais, mas que espanco, uma festa completa. Terminou de um jeito icônico também, a gente vai conferir tudo aí durante esse vídeo, com os clipezinhos, como eu faço sempre aqui com vocês. Cara, foi demais esse show match, tá? Vamos lá, vamos lá! Round faca! Caraca, mano, Get Right, Forest, Freiberg, Olof e Kerrigan. O Kerrigan que entrou no lugar do JW, né, galera, que não pôde viajar pro Brasil, tava doente. Ele ia participar aí, lendário jogador da Fnatic, né? É o clete do professor! Que isso, galera! Top demais, mano, clima aí de festa. Vamos que vamos. Brasil contra a Suécia, velho, que lendo... Mano, lendário esse show match, lendário. Oh, o timing é perfeito. Isso é bom, mas também jogando low, ele vai ter um golpe no Fallen Picks. E o Forest continua afiado, né, mano? Acho que dos jogadores aí jogando, é ele, o Kerrigan e o Olaf, né? O Freiberg e o Get Right já estão mais vencidos, velho. Só que o Olaf... Tocou mal hoje, mano. Fazer festa, né, galera? Olha o Forest aí. Corumentação nas escadas. Cara, que saudade dessa trem, mano. Clutch do taco! Ai! Ai! Cold! Cold apelando, velho. Cold on the triple, and a 4th round for the Brasileans. They had it. Sweden had it. They had the entire infestation. Caralho, mano. Muito bom, muito bom. They decided that PopDog was not the way to go. Better just stay away, move out of the B-bomb side instead. But they're playing so far back that you can't even really find... ...and there's nothing immediately... ...that's the end of the show match. ...that's just brutal if you just, you know, you hope you can swing in for some fights, get them straight up aim fights. Nossa, o Cold eu não tinha visto. E o Kerrigan também não, né? Bizarro. Olha o Cold aí. Cara, o que o Cold jogou nesse show match, galera. Você tá doido, mano. Ele e o Fallen destruíram. For a minute now. Sweden will need to step it up. Good headshot to begin with. That bomb is now dropped in Maine. Respeita o FNX, mano. I'm gonna pick up the USB instead. And he just wants to keep fighting. Really good triple so far. Forrest is on his own. And he's gonna be battling everywhere. Eventually, Roby Flank coming in. But it's only going to be needed. 7 to 1. I can't even... 7 to 1. Now they know, but Freyberg's doubled up. Caramba, Freyberg. Ai! And Forrest is doing all the work on the other side. Kerrigan, now. 1 vs 3. Does have the bomb. And does have a minute on the clock. So, he's gonna make a run for it. And try and play this for the after plant. And should be possible at this point. He's got time. Taco's hustling over through CT spawn right now. But if he gets the... Oh, okay. Kerrigan, seu safadinho. He's gonna push up. And he's hoping Taco would never expect this. And he's right. Yeah, why would you? E o Taco não é a escada do trem ali, velho. O que ele tava esperando fazer com isso, tá ligado? And now goes straight for a slightly open plant. Could be dangerous. He knew where Fallen was about 25, maybe 30 seconds ago. And now he just has to wait and hope that he makes some kind of noise. Walking up. Professor na trem é embaçado, mano. Olha. Olha o jeito que ele foi pro clutch, mano. Insano, velho. Insano, velho. Insano, mano. Insano, insano, insano. Mapa fechado, né, mano? Olha a maldade acontecendo. A maldade acontecendo, velho. Aí não pode, pô. Aí não pode. Sim, eles fizeram. Isso é tão louco. Bom turno de Freiburg, né, para colocar um... Os caras se divertiram também, mano. Os caras... Não tem nada de relax no server no momento. Eles não deveriam. Você tem eles na sua arena? Sim, na casa que você construiu. Sim. Arraba o score, tudo que você quer. Foi bom demais assistir, mano. Renda número 13. Ainda tem essa double open tech. Agora temos alguns tech 9s out, então... Mano, uma boa opening e talvez você pudesse construir algo atrás dele. Arrigan vai tentar fazer essa deep run. Você vê que a smoke está caindo. Oh, 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 oh. Caralho, Cold. E ele, na verdade, faz isso de volta para a smoke. Isso é um pouco irreconível. Ele sabe que Skop's Freiburg... Ele sabe que Skop's Freiburg está caindo. E o triple. Fechado, mano. Oh, espanco total, galera. Espanco total, velho. Sem chance. As legendas suedeis, os maiores suedeis... Quem joga o jogo, ele os caira. 5 opções. Passeio, já virou passeio. Você sabe, muito romanticizado. E agora nós vemos ele jogar. Olha o Fallen, velho. Ele continua indo. Freiburg e Forrest finalmente responder um pouco. Essa pode ser a chance de conseguir algo. GetRight vai encontrar o Tarko e os orps estão caindo. Mas... Cold Zero e Fadex estão caindo. Não, e esse round aqui era 5 alps, né, galera? 5 alps, mano. Clássica da LGSK, velho. O desrespeito com o adversário, tá ligado? Freiburg em 1 vs 2. Against the Bob's Up Lantern for him. And it is... Gonna be real careful. Oh! Que out! O que que é isso, velho? Olha o pique do Cold, mano. Caramba, mano. E dá pra ver que a galera tá se divertindo também jogando junta, velho. Essa era pra ser a última dança, né, galera? E provavelmente é a última partida que a gente vai ver eles jogando juntos, assim, num campeonato. O LGSK é algo especial. Ele tem uma ferida no Hightrain também. Ele é o primeiro jogador que se mova. Kerrigan vai estar lá também. Olof vem ao longo do alto. Ele tenta, Freiburg. Essa é a primeira abertura, pelo menos. Vamos ver se ele pode encontrar um gol. Kerrigan vai caindo e o Olofmeister também. Freiburg vai eventualmente encontrar. O Cold está fazendo tanto trabalho. Ele lança no arco. E ele vai caindo, o Olofmeister. O que que é isso, mano? Ele traz tudo o meu trabalho. Ele é impossível. O Florent zoando, velho. Ele tem o quad kill, fora de bolas. Ele denies o Ace. E ele quer continuar indo procurar ele. O Florent está fazendo o Forrest. Ele está fazendo o Forrest na palestra. Em frente da população de casa. Para chegar a 15. O Florent saiu da cadeira, velho. Ai, ai, mano. Tinha uma boa hora. Muito bom, velho. Muito bom. Ele está ligado. Ele perdeu o golpe. Dá-lhe uma chance. Que porra de tiro foi esse, Kerrigan? Sim, porque por que não? Sim, é isso que você faz. Sem mira na smoke. 17HP. 30 segundos. Ele vai continuar o desafio. O Forrest quer trazer o cipo. Ele quer trazer o cipo. Ele está chegando. O Olofmeister o cipo. Escolhe no seu rosto enquanto ele faz. Ele ainda vai. O Kerrigan está chegando para o cipo. Ele tem a glória, mas... Ai, caramba, mano. 15 a 6. O Olofmeister está perto assim com o AWP, mas ele está no ponto. O Kerrigan, velho. O Olofmeister tem a bomba confirmada pela E-box. E o Taco esperava que o Kerrigan... O Olofmeister deve ter sido rompido neste round. Agora, o Olofmeister vai ser rompido neste round. Agora, o Olofmeister vai ser rompido neste round. O Olofmeister vai ser rompido neste round. Ele ganha isto. O Olofmeister vai ser rompido. Sim, ele ganha isto. O Olofmeister já avisou que ele vai ganhar. E aí, outro flic para trazer o Kerrigan. 20 segundos. E agora, é só o Forrest para tentar parar isto no outro lado. O Olofmeister tem o triplo. Ele pode salvar este round para o Priscil antes de ele sair de controle. Ele fez o round para ele com a bomba, escaparando para o B-bomb. Olha o tempo, galera. Olha o plant do Olofmeister aqui, ó. Certinho, velho. E o Forrest não tem ideia de onde o Olofmeister vai ser. E aqui já era, mano. Mano, quando você faz isso na trem, meu amigo, acabou. Acabou, acabou. É muito lugar, tá ligado? É muito lugar, velho. Top demais, galera. Top demais, top demais. Sensacional. Pessoal, se vocês gostaram aqui desse vídeo especial, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Também se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda, porque hoje, mais tarde, ou quem sabe amanhã de manhã, eu vou estar postando o vídeo da grande final do Major, que foi entre a Outsiders e a Heroic. Um passeio da Outsiders, né, mano? Quem diria que teríamos Jamie MVP do Major do Brasil quando o Major começou? Bizarro, né? Mas o resultado inesperado. Fico, mano, fico feliz que algum time que nunca ganhou antes conseguiu ganhar está fazendo história. E é basicamente isso, então. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma